Olá fofinhos do meu coração, eu sou a Evelyn Andrade e você está no meu canal Paraloo Verano. E hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos mais comentados na semana, dessa semana e da semana passada, que é sobre a estreia do filme A Quinta Onda. A Quinta Onda é o filme que estreou alguns dias atrás no cinema, ele é baseado em um livro, best-seller, tanto dos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, que fez muito sucesso. E foi para o cinema com um elenco de peso, como a Chloe Grace Moretz, que está no elenco. A história do livro traz-se basicamente sobre a invasão dos alienígenas na Terra e como eles aliquilaram as pessoas com ondas de ataque. O filme teve um conceito positivo entre os fãs, mas teve alto índice de críticas negativas, o que foi bem ruim para a produção e para os atores. Cerca de 60% dos fãs de A Quinta Onda aprovaram a adaptação para o cinema, e a outra personagem não gostou. A história de A Quinta Onda foca bastante na personagem que é de cinema. Ela é uma adolescente, aparentemente normal, que mora com a família dela. Ela tem um irmãozinho caçula chamado Sam, e a mãe, o pai, e ela tem a melhor amiga dela, e ela sempre esteve de olho no vídeo da escola dela, que se chama Bane Patch. Então, os DTIs envadem a Terra e acabam aniquilando onda por onda. Mas, gente, onda, que é onda de destruição, não onda de água. Tem que ter bastante gente que se enganou com isso, porque viram a Quinta Onda e pensaram que tinha alguma coisa a ver com água. Aqui, então, não tem nada a ver com água, são ondas de destruição sobre a humanidade. E, politicamente, o seu destino, o irmãozinho dela, Sam, foi levado para uma base militar, onde ele estava sendo treinado para aniquilar os outros, que são como esses terrestres são chamados. Mas, ali tem várias coisas em dúvidas nessa história, que eu não vou falar mais, porque senão vai ser spoiler para você dizer que não leu o livro ou não viu o filme ainda. Mas, vamos comparar agora o livro e o filme. No filme, o que deixou bastante infaticeito os fans foi a conduta com que foi tratado o relacionamento do Evan e da Cassie. Se você ainda não viu o filme ou não leu o livro, não se preocupe. Eu não vou dar spoilers que podem estragar a sua vida, porque eu sou uma pessoa muito legal. Mas, resumidamente, o Evan é o fícaro humano que a Cassie conhece na floresta enquanto ela está fugindo. E aí, tem desenrolar do relacionamento deles durante o filme, só que no livro não era bem assim, o que foi bem destilado pelos fans, porque no livro, a Cassie, que é a protagonista, uma das protagonistas, ela é bem mais dura e bem mais forte no ponto do que no filme. No filme, eles fizeram aquela personagem mais românticasinha, esperando o príncipe encantado salvar. Quando no livro, a nossa Cassie é a forte e durona que manda ver o nosso quebrado. Os fans reclamaram bastante desse relacionamento que ela teve com o Evan e como eles caíram bastante, a personagem do livro, para o filme. Outra coisa também que eles reclamaram bastante foi a audiência de cenas do Ben Parrish. Ben Parrish é outro personagem protagonista há alguns capítulos no primeiro livro da trilogia, A Quinta Onda. E no filme, ele teve poucas cenas, para a decepção de várias fans que esperaram mais que o ator interpreta o Ben nas telas. As características do filme foram de altamente negativas a baixamente positivas, já que a nota maior que viu uma crítica de A Quinta Onda foi 3 estrelas. Até agora, eu não vi nenhuma crítica que alcançou 5 estrelas, porque as pessoas estão comparando muito A Quinta Onda com outras trilogias famosas como Jogos Horários e Divergente. Mas, em geral, o público parece ter aprovado o filme. O erro da maioria das pessoas a irem no cinema assistir A Quinta Onda é que eles iam no cinema esperando alguma coisa parecida com Jogos Horários e Divergente. Certamente, quando você fazia um filme no cinema, sua cabeça tem que estar aberta para novas expectativas. Isso foi a maior decepção das pessoas que foram assistir A Quinta Onda, porque eles entraram no cinema esperando ver alguma coisa tipo Jogos Horários. Mas a adaptação de A Quinta Onda foi uma coisa completamente diferente. E é uma história completamente diferente. Trava-se de outro ambiente, de outras pessoas, de outras características e de outra escrita. Então, é bem diferente. Eu não acho que o filme foi ruim. Eu também não acho que o filme foi espetacular. Também ele não foi exatamente fiel ao livro. Mas eu acho que é um bom filme e que merecia a continuação. Mas, estou especulando que porque houve tantas críticas negativas, o autor se pegue a série de direitos da adaptação do segundo livro, A Onda Infinita, que eu particularmente ainda não li. Mas é possível que ele não ceda os direitos de A Onda Infinita para a sequência de A Quinta Onda nos cinemas. Uma boa notícia para o sonho de A Quinta Onda é que mesmo não tendo alcançado um alto índice de bilheteria nos Estados Unidos, seu país de oriente, ele alcançou vários países. Ele alcançou o primeiro lugar em várias bilheterias de vários países diferentes. Como foi o caso aqui do Brasil, que ficou em primeiro lugar desde o dia da estreia, ultrapassando todos os filmes de desenhos animados que tinham estrelado. Assim como na França e em outros países. A seguir vocês podem ver alguns dos momentos de mim, no cinema, na estreia para assistir esse filme e como a Sala estava locada. Oi gente, então eu já cheguei aqui no cinema. Eu vou pegar a segunda quinta onda, às 7h25, mas o cinema não está muito locado. Tem tipo só algumas três filas de gente, que está com uma ingressa. E eu nem tenho certeza que você todo mundo vai perguntar uma, eu acho que a prisão não estava assim. Não está cheia, quer dizer. E eu quero colocar meus pontos no clube da VFOP, tá? Então gente, a Sala está lotada, a gente quase não pegou o lugar junto, porque a Sala está lotada, como eu disse antes, mas a gente continua a pegar quatro lugares juntinhos, e daqui a 25 minutos a gente vai assistir a Sala também. Você está bem ali! E eu já tirei foto, vou colocar para vocês verem. Gente, a Sala está mais preso no que é aqui. É porque aqui já tem muita gente. Acabei de ficar, a Sala está praticamente lotada. Eu vou mostrar para vocês, está segura. Seria falta de educação, né? Ficar brilhando para duas pessoas. Mas está basicamente lotada. Está basicamente lotada. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!